O MB Kids é uma escola de empreendedorismo e liderança para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A ideia surgiu dos nossos próprios filhos, nós percebíamos que eles tinham algumas habilidades e essas habilidades a gente de alguma forma a gente pensou em como potencializá-la. Nós trouxemos essa empresa da Europa, onde já tem uma metodologia testada e aprovada sobre esses assuntos relacionados a empreendedorismo e liderança. As crianças irão aprender Introdução ao Negócio, Marketing e Vendas, Negociação, Gerenciamento de Projetos e Escola de Finanças. Que embora sejam assuntos complexos, a metodologia faz com que esses assuntos se tornem fáceis.